Salve, salve galera! Tudo bem? Vamos começar aí uma série de vídeos sobre um dos períodos históricos mais importantes do Brasil. Vamos começar a falar de Getúlio Vargas. Isso mesmo, vamos começar a falar de Era Vargas. Mas, antes de começar a falar de Era Vargas, vou fazer aquele pedido maroto para você. Se inscreva no canal, compartilha, divulga para os amigos. Normalmente eu esqueço de fazer esse pedido e por muitas vezes você assiste o vídeo e esquece de se inscrever para receber as notificações de novos vídeos. Mas, dessa vez eu já estou te lembrando logo no começo, tudo bem? Vamos lá então a começar a falar de Era Vargas. Antes de mais nada, entender Era Vargas é entender um dos períodos mais importantes da história do Brasil no século XX. Entender Era Vargas é entender uma estrutura política que mudou bastante o Brasil. Entender Era Vargas é entender um pouquinho da nossa identidade. Entender Era Vargas é entender um pouquinho dos movimentos políticos que acontecem hoje no Brasil. Mas, para nós entendermos Getúlio Vargas, para nós entendermos a Era Vargas, nós temos que entender como Getúlio Vargas chegou no poder. Como Getúlio Vargas virou o presidente do Brasil. Olha, amigo, a história de Getúlio Vargas é muito complexa e bem recheada de detalhes. E eu vou tentar, nessa série de vídeos sobre Vargas, explicar um pouquinho aí para você. Tudo bem? Bom, vamos então entender o começo disso tudo. Como Vargas chegou no poder. Vou criar aqui então um contexto histórico para vocês entenderem um pouquinho. Vamos lá? Final da década de 20, 1929. O Brasil viveu um período meio atribulado na história. Afinal, lá nos Estados Unidos acontece a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. A queda da Bolsa de Valores de Nova York. E o que um fenômeno lá nos Estados Unidos tem a ver com o Brasil? Tudo. Tudo. Pois os Estados Unidos eram o principal cliente do principal produto de exportação do Brasil. Hum, qual produto era? O café. E com a queda da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos diminuem a sua importação do café. E, consequentemente, o Brasil diminui as exportações do café. Você deve estar pensando, ah, professor, tudo bem, é apenas o café, não tem problema nenhum. O grande pepino nisso tudo, grandes mestres, é que o café era o principal produto de exportação do Brasil. Era o café que trazia as principais divisas econômicas para o Brasil no final da década de 20. E aí, nessa brincadeira toda, a gente tem que entender também que com a diminuição, com a diminuição das exportações do café, começa a acontecer um colapso das elites econômicas aqui no Brasil. Eu vou mais além. Não necessariamente um colapso das elites econômicas, um colapso do sistema político no Brasil. Pois, até então, a política do Brasil era organizada da seguinte forma. Era organizada por meio de uma política que a gente vai chamar de café com leite. Café com leite era, mais ou menos, o nome dado à alternância de poder no Brasil. O que acontecia no Brasil até 1929? Olha como que é muito louco a história do Brasil. Rolava uma alternância de poder entre o estado de Minas Gerais e entre o estado de São Paulo. Em outras palavras, quando não era um mineiro governando o Brasil, era um paulista. Depois que o paulista saía, entrava um mineiro. Depois que o mineiro saía, entrava um paulista. Por isso desse nome, café com leite. E aí você deve estar perguntando, é aquele café com leite que você toma de manhã na padaria? Não. Política do café com leite, porque esses dois estados tinham como base de produção o café e o leite. São Paulo com café e Minas com leite. Por isso do nome café com leite. E aí vocês começam a entender um pouquinho por que começa a ocorrer uma ruptura no sistema café com leite e um colapso das elites econômicas aqui no Brasil devido à queda da bolsa de Nova York. O sistema café com leite se mantinha no Brasil porque estava tudo muito bem, tudo muito obrigado. Afinal, o dinheiro ele entrava. O dinheiro ele entrava proveniente das exportações do café. O Brasil, no início do século XX até 1929, ele se tornou um dos maiores exportadores de café do mundo. Com isso, muitas divisas econômicas chegaram no Brasil. No entanto, a população de uma maneira geral, obviamente não gostava do sistema político. Afinal, os outros estados do Brasil não se viam nunca representados no poder político. Ou eram paulistas ou eram mineiros. Com a queda da bolsa e a falta do dinheiro e a dificuldade que os Estados Unidos encontram em importar o café brasileiro. Afinal, os Estados Unidos ele entra numa recessão econômica. O dinheiro começa a ir embora dos Estados Unidos. O que vai acontecer aqui no Brasil? Afinal, o seu principal cliente, do principal produto de exportação, não está comprando mais o produto do Brasil. O que vai acontecer aqui no Brasil? Uma crise política e por isso que eu dou esse destaque. Essa crise política começa de cara e de cara com o enfraquecimento dos cafeicultores. Em outras palavras, o enfraquecimento dos barões de café. Amigo, você deve estar pensando assim. Quem enfraqueceu foram os cafeicultores, professor Rodrigo. Tudo bem, cafeicultores, o cara vai lá, ele planta, não muda muito. Não, amigo. Só para você ter ideia, é o enfraquecimento dos cafeicultores, é o enfraquecimento dos barões de café. Os barões de café representavam a oligarquia, representavam a elite econômica do Brasil. E com esse enfraquecimento, claro, eles começam a perder o poder. Eles começam a perder aquele poder político que eles tinham. Eles começam a perder aquele poder político da antiga política do café com leite. Afinal, o dinheiro vai embora. E nós sabemos que no sistema capitalista, você só se mantém no poder enquanto o dinheiro está entrando. É a regra do jogo. É a economia de mercado. É assim que funciona. E como que funcionava? Lembra que eu falei para vocês que a política do café com leite era uma alternância de poder entre paulistas e mineiros? Beleza? Isso é muito bom você anotar. Política do café com leite é uma alternância de poder entre paulistas e mineiros. Lembra então? Pois é. Com essa crise econômica, o governo da época, em 1929, era o Washington Luiz. O Washington Luiz, ele governava o Brasil do lado dos paulistas. E aí, querendo ou não, o governo dele estava chegando ao fim. Pela lógica da política do café com leite, tem que assumir um mineiro. Só que como o Brasil estava passando por uma crise econômica devido à queda da bolsa, devido à recessão econômica que os Estados Unidos vinha passando e as dificuldades de compra do café, Tanto Minas quanto São Paulo acabaram entrando no atrito. Aquilo, né? Todo mundo muito amiguinho, todo mundo ajuda todo mundo enquanto tem dinheiro. Mas é o dinheiro acabar, as brigas também começam. É sempre assim. A gente conhece essa história. Ah, meu amigo, enquanto todo mundo tem dinheiro, todo mundo é amigo. O dinheiro acabou, as brigas começam. E com São Paulo e Minas também não foi diferente. Mesmo pela lógica do jogo, tendo que assumir um mineiro, São Paulo entra no jogo e fala Olha, eu tenho uma estrutura econômica melhor, eu quero manter o meu candidato, eu vou deixar mais um tempo ali os paulistas, os mineiros. Não, não, que isso. Olha, o Washington Lys está representando o estado de São Paulo, é a hora da nossa vez. Em outras palavras, discussão vai, discussão vem, o dinheiro está acabando, as elites econômicas não entram no acordo. E aí, buf, São Paulo e Minas não entram no acordo. Por quê? São Paulo, representado pelo Partido Republicano Paulista, queria lançar a presidência do Brasil, o candidato Júlio Prestes. Olha, esse nome é muito importante, tá? Caveirão, olha só. Queria lançar Júlio Prestes. Já o Partido Republicano Mineiro, queria lançar Antônio Carlos Ribeiro. Outro nome muito importante. Inclusive, é essa figura aqui que vai gerar uns murmurinhos já já. Vamos lá, vamos devagarzinho. Então, o Partido Republicano Paulista queria lançar Júlio Prestes. E o Partido Republicano Mineiro queria lançar Antônio Carlos Ribeiro. Meu amigo, o que começa a acontecer aqui? Uma falta de unificação entre Minas e São Paulo. Já vi tudo. O dinheiro acaba, as brigas começam a acontecer, eles não entram numa unificação. E aí, meu amigo, é hora de começar, dentro dessa crise política, mudar um pouco o cenário do Brasil. Afinal, a gente não aguenta mais viver essa política do café com leite. Essa política organizada pela República Velha. Não é verdade? Entretanto, amigo, eu vou atribuir a vocês, vamos imaginar, que tanto São Paulo quanto Minas eram os gatos. E eram os gatos. Você deve falar, mas como assim? Você já ouviu falar naquele ditado, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa? Pois é, os gatos não entravam num acordo. Logo, os ratos iam começar a fazer a festa. E um outro partido, um partido de oposição, começa a ser formado com outros estados, além dos que sempre dominaram o Brasil. E a partir desse momento, começa, então, a ser formado a Aliança Liberal. E o que é essa Aliança Liberal? Simples. Um partido que vai concorrer com a política do café com leite. Mas lembra que eu falei com vocês que nessa falta de unificação entre Minas e São Paulo, se vai Júlio Prestes ou se vai Antônio Carlos Ribeiro. Mas lembra que eu conversei com vocês essa falta de unificação entre São Paulo e Minas Gerais? Pois é, o Partido Republicano Mineiro, nessa brincadeira toda, ele racha. E o candidato Antônio Carlos Ribeiro, ele sai dessa discussão e junto com o Rio Grande do Sul e Paraíba, cria, entra a Aliança Liberal. Meu Deus! Por isso que eu destaquei Minas Gerais aqui. Minas Gerais, pelo Partido Republicano Mineiro, apoia a Aliança Liberal, que vinha aí com os estados Rio Grande do Sul e Paraíba. E aí vai surgir um nome que basicamente é a pauta do nosso curso. Pelo Rio Grande do Sul, vem Getúlio Vargas. Pela Paraíba, vem João Pessoa como vice na chapa. E compondo toda essa discussão política, Minas Gerais com Antônio Carlos Ribeiro. Está dada a largada para as eleições presidenciais de 1929. Está dada a largada. Vejam só, de um lado, o Partido Republicano Paulista com seu candidato, Júlio Prestes. Do outro lado, a Aliança Liberal com seu candidato, Getúlio Vargas. Pronto, os dois candidatos estão postos. É claro que a gente teve outros partidos, alguns partidos de menor expressão. Mas os dois grandes partidos que levaram essa discussão política à tona no Brasil foram esses. O PRP e a Aliança Liberal. Muito bem. E curioso que a Aliança Liberal se tornou muito popular no Brasil. Bom, o primeiro fato é que essa Aliança Liberal representava uma nova política, não é verdade? Hum, a gente conhece esse nome. Representava uma nova política. Não representava os interesses da República Velha. Não representava os interesses da política do Fé com Leite. Porém, era muito interessante também, que além de representar uma nova política, a plataforma política da Aliança Liberal era muito populista. Velho, tinha umas propostas, umas promessas muito populistas. E a gente sabe. Político que não promete não é político, né? Se hoje você acha que o político promete e não cumpre, meu amigo, essa história de político prometer e não cumprir, ou político prometer e cumprir uma parte, já vem ao longo de muito tempo no Brasil. Mas, vamos lá, qual era então a proposta? Qual eram os discursos da Aliança Liberal para vencer nas urnas, para vencer nas eleições, o Partido Republicano Paulista? Eram vários, mas eu elequei três aqui para vocês. Vejam só que legal. A plataforma política, ou seja, as promessas da Aliança Liberal, tinha várias premissas, como eu acabei mencionando, mas eu destaquei três a vocês. Bom, destaquei para vocês. Eles colocavam na campanha dele o voto secreto. O voto secreto é uma coisa muito curiosa, porque, segundo a Aliança Liberal e segundo a história também, esses dois aqui, tanto o Minas quanto o São Paulo, durante muito tempo se alternou no poder, exatamente porque o voto não era secreto. Eles sabiam muito bem quem os eleitores iam votar. Era um tal de voto de cabreia, só seja um voto controlado. Para a Aliança Liberal, não. O voto, a partir de agora, tem que ser secreto. Olha só. Então, é uma proposta bem popular, né? Quem é de encontro aos brasileiros que estavam revoltosos com toda essa situação antiga. Outra característica eram leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas, nas próximas aulas de Getúlio, vão ganhar um papel muito importante. Então, segura aí. E vou contar tudo, né? Então, você não vai ver os outros vídeos. Também tinha como uma pauta a produção industrial. Bom, a produção industrial era bem fácil até pautar isso na discussão política, afinal, o Brasil estava passando uma crise econômica devido a uma dificuldade de um produto agrícola, que era o café. Querendo ou não, o Brasil até então era um país basicamente agrário e exportador. E no contexto da aliança liberal, eles queriam que o Brasil se tornasse um país urbano-industrial. Então, eles queriam mudar um pouco a linha de produção econômica do Brasil. Sair de uma produção primária, de uma produção agrícola e tornar uma produção industrial. Vejam só. Eram três pautas. Convenhamos, muito top, vai. E aí, as eleições aconteceram. Mas, Getúlio Vargas não venceu. Quem vence as eleições foi Júlio Prestes, pelo Partido Republicano Paulista. E assim que Júlio Prestes vence as eleições, o movimento rebelde de 1930 começa. A primeira coisa foi. A aliança liberal, ela diz que? A aliança liberal diz, ela alega fraude eleitoral. Foi a primeira coisa. Como pode Júlio Prestes vencer a eleição, sendo que a maioria da população, conforme eu andava no Brasil, conforme eu discutia, iria votar em mim? A aliança liberal não aceitou as eleições de Júlio Prestes. E isso vai revoltar mais ainda a população. Porque a população acabou criando, em Getúlio Vargas, durante essas eleições, uma condição de esperança muito grande. E aí, imagina, o cabra não é eleito. É eleito e o Júlio Prestes a população vira e fala, nossa, vai continuar a mesma estrutura política de décadas. Getúlio Vargas se torna líder desse movimento rebelde de 1930. E começa ao lado dos tenentes, que anos atrás já tinham praticado um movimento conhecido como tenentismo. Em breve a gente vai discutir sobre isso também. Começa junto com esses militares a criar uma murinha no Brasil. Fala, meu Deus, não! Essas eleições foram fraudadas. Essas eleições estão mantendo a mesma estrutura da política do café com leite. Essas eleições foram fraudadas porque Júlio Prestes é um candidato paulista. E eles têm o controle eleitoral do povo paulista. Não! Vamos movimentar a sociedade. Isso mesmo. Nada, nada, nessa brincadeira. A população já estava revoltada. A população já estava nervosa. Afinal, o seu candidato, segundo a população, não havia sido eleito. Havia sido eleito Júlio Prestes. E, meu, pra completar o Cidade Alerta dessa novela toda, olha quem morre. João Pessoa. João Pessoa é assassinado. João Pessoa era o vice de Getúlio Vargas na sua chapa. Tenta imaginar. Está acontecendo essa situação. João Pessoa é assassinado. Qual a primeira coisa que você ia pensar? Primeira coisa. Quem mandou matar? Partido Republicano Paulista. O outro lado. A primeira coisa. Mas, João Pessoa sempre teve atritos políticos pessoais lá no Nordeste. Ele não era, assim, tão santinho, não. Então, ele sempre teve atrito e acabou morrendo, né? Foi mais uma morte política de alguns problemas lá no Nordeste. Entretanto, vale destacar que isso inflamou muito. Tanto o discurso da aliança liberal, que já apontava as eleições de Júlio Prestes como uma fraude, como acendeu a população e falou, João Pessoa morreu, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que lutar para um Brasil melhor. Enfim, é esse discurso que você já conhece, né, amigos? Não vamos aqui nos estender muito, porque senão essa aula fica gigantesca. E aí, deste movimento rebelde de 1930, há também um levante militar. Militares saem à rua e começa uma revolta. Alguns dão tiros, algumas mortes, aí por aí acontece. E há esse levante militar em Rio Grande do Sul, há um levante militar em Minas, há um levante militar na Paraíba, há um levante militar também no estado de Pernambuco, e há um levante militar no Rio de Janeiro, que é lá que vai acontecer. Os militares revoltosos com essa situação, com medo de Júlio Prestes assumir a presidência do Brasil, aplicam um golpe em Washington Luiz. Aplica um golpe em Washington Luiz, pouco tempo antes, assim, dele sair da presidência. O problema aqui, nesse levante militar, não era necessariamente Washington Luiz. O problema era Júlio Prestes assumir a cadeira da presidência. Então, antes que Júlio Prestes assumisse a cadeira da presidência, depõe, via golpe, o Washington Luiz. E aí, já era. Quem vai assumir o poder no Brasil? Getúlio assumir a cadeira, via golpe, da presidência do Brasil. E assim que Getúlio Vargas assume a cadeira da presidência do Brasil, a estrutura histórica vai apontar este movimento pós-golpe de Revolução de 1930. E se entende revolução porque a estrutura política social do Brasil, a partir desse momento, vai mudar muito. Bom, vamos partir do pressuposto que você já quebra essa estrutura aqui da República Velha, colocando um gaúcho com discursos políticos bem diferentes do que acontecia. E nesse exato momento, a República Velha, que governou o Brasil durante o início do século XX, até 1929, chega no fim. Nossa Senhora! É bem estranho pensar, mas quantas coisas ocorreram para Getúlio Vargas assumir o Brasil. E isso, eu só contei aqui para vocês nessa aula, o contexto prévio para Getúlio Vargas assumir o Brasil. Olha que louco! Então, o Brasil era governado por uma estrutura do café com leite, aí tem uma queda da Bolsa de Valores em Nova Iorque, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista não entram em um acordo, não entram em um acordo, a aliança liberal, então, quer concorrer às eleições, eles vão concorrer às eleições, mas eles perdem para Júlio Prestes, a população se revolta, junto com os militares, eles depõem o Washington Luiz, o Washington Luiz depôs aos Getúlio Vargas assumir o Brasil, e com Getúlio Vargas assumindo o Brasil, acontece a Revolução de 1930 e ponto. Não. Agora que vai começar o governo de Getúlio Vargas, mas isso é assunto para as próximas aulas. Muito obrigado, galera! Chegamos ao fim de mais uma aula, mas antes de terminar esse vídeo, eu quero te dar um recado que provavelmente vai te ajudar muito nos estudos para o Enem, nos estudos para os vestibulares espalhados pelo Brasil. É isso mesmo! Eu quero te dar a dica de uma plataforma que vai atender às suas necessidades de estudo. Isso mesmo! É a plataforma gabaritajau.com.br, a maior plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai encontrar um curso completo na área de Humanidades. Então, você vai encontrar um curso de Geografia, um curso de Filosofia, Sociologia e História. Só na plataforma Gabarita Geo, você tem atendimento via WhatsApp. É isso mesmo! Na plataforma Gabarita Geo, nós vamos conversar diretamente com você. Clica na descrição que está no vídeo, vai lá com carinho, olha e com certeza vai ter um curso que vai atender às suas necessidades. Lembre-se, sou forte porque nós somos fortes. Gabarita Geo, a ideia é atingir metas. Muito obrigado! Gabarita Geo, a ideia é atingir metas. 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 A CIDADE NO BRASIL